Que legal pessoal, voltamos a apresentar os Flash das Noites Paulistana Então nós estamos fazendo o que? Mostrando as pizzarias de Osasco e toda a região oeste É o segundo festival da pizza E só aqui na pizzaria Juliana, aonde? O endereço? Você vai ver aí no vídeo Avenida Benito Alves Turibro, 315 Jardim Turibro, Osasco, São Paulo O site é facinho, anotamos, escrevemos www.pizzariajulianaosasco.com.br Tudo bem? Mas não tem problema, a gente vai repetir tem bastante tempo Isso é um festival, não é verdade? Enquanto o pessoal prepara uma pizza para nós comermos e deixar com água na boca Eu vou o que? Vou falando do site Você pode entrar no site e daqui a pouco a bicha vem aqui Bonita, gostosa, nossa senhora Eu estou falando com quem? Andrei, essa pizza aqui que nós estamos fazendo aqui Que sabor é essa daí? Minha mussarela e meia quatro fãs Mas rapaz, que coisa bonita, né? Além de ser, eu tenho comida aí, é mais uma cintão decorada E aqui é o segundo forno, né? Do que nós temos na casa, né? Dois fornos, em cima e embaixo Quantos anos de casa você já tem? Dois anos Que legal, aqui é tudo profissional, veterano, né? E a gente informa mais uma vez Então, ligue para a gente o telefone Você aí vê no nosso vídeo E estamos instalados aqui na Bini Bini de Carlos Toríbio 315 Osasco, Jardim Toríbio E mostra as instalações, professor E mostra as instalações, professor E mostra as instalações, professor